E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o João. Oi pessoal, eu sou a Magda. Nós somos do canal A Vida Começa 40 e hoje nós estamos na cidade de Inuyama, no estado de Gifo. Estamos aqui passeando hoje, né amor? Isso, tiramos de um domingo de sol, né? Tá mais ou menos 18, 20 graus mais ou menos. 18, 20 graus mais ou menos. Tá bem quentinho, o João está em blusa, eu ainda tô com a manguinha. Mas tá bem quentinho em primavera, o clima tá ficando bem gostoso aqui no Japão. E nós vamos hoje conhecer o castelo, castelo né de Inuyama, né? É, o castelo de Inuyama, fica aqui na cidade de Inuyama. É um castelo bem bonito, a gente vai estar mostrando pra vocês. Bem histórico, né? Bem histórico. E Inuyama tem vários pontos turísticos, né? E isso fica pra outro vídeo, né amor? Sim, nessa região Inuyama, nessa região tem muito, né? Tem bastante pontos turísticos. E gente, tá lotado aqui, olha. Depois eu vou mostrar pra vocês, tem fila no estacionamento pra entrar. Cheio de carro, cheio de gente chegando. Verdade. Mas como você vê, nós somos aqui protegidos com máscara, álcool gel e tamo aí. Tamo lá. Levando a vida. Né? Vivendo. É isso mesmo. Vem com a gente aí. Bora lá conhecer o castelo de Inuyama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 INCLUDE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRAISIL A CIDADE NO BRASIL Praticamente como era quando foi construído. E este castelo também, ele é o único castelo que é cuidado por uma família, né? É particular, né? É particular. Não é o governo que entenda, né? É uma família, né? Narúcia, né? Família Narúcia que cuida. Interessante, né? Bem interessante. Vamos lá ver como é que é por dentro. Aqui a gente precisa tirar os sapatinhos. Para entrar. Daí eles dão uma sacolinha. Dão uma sacolinha e a gente coloca o sapato na sacolinha. Passar álcool também, de novo. E a sacolinha usada ali, ó. Já vão para o lixo. Não reutilizam. Aqui na patinha. E sacolinha para pôr o sapato. E vamos entrar no castelo. E já começa assim, gente. Olha aí. Não tinha moleza naquele tempo, não. Olha só essa escada íngreme. Olha a bala de frio, frio. Meu Deus. Bora lá. Bora subir. É muito íngreme, gente. Ainda bem que é pequenininha. Aí vamos subir mais uma. Também íngreme. Olha isso. É muito íngreme. Eu acho que para descer também é ruim. Agora aqui tem uma filhinha de leves. Olha a visão, gente, do Rio Kiss. Nesse castelo tem uma visão incrível. A cidade ali atrás. E o Rio Kiss aqui, olha. Cidade de Inuyama. E vamos pegar uma filhinha aqui. Vamos pegar uma filhinha para subir o resto. O Rio bem na frente. Olha a visão desse povo. Muito linda a visão, hein? E a cidade foi crescendo assim, ó. Ao redor do rio. Show de bola, hein? Dois metros de distanciamento. Dois metros. Tem que ficar longe de você, amor. Acho que vai ver a estrutura dele, né? Olha essas escadas que nós vamos subir, olha. Íngreme. Estamos aqui na fila para subir essa escada. Ótimo. Gente, olha a espessura dessas... Como chama isso aqui? Dessas toras aqui, olha. Vigas. Dessas vigas de madeira. Vale, vale, escada. Nós vamos passar o fim aqui, ó. Tem mais álcool aqui Tem que passar na máquina também Eita, tá arranjando aqui, hein? Gente da série Vamos lá Eita, galera que prepara pra viz aqui em cima Vamos lá Vamos lá Minhas pernas já estão bambas. Aqui no último piso, ele dá um arranjidinho, tipo madeira, né? Dá um medinho, gente. Olha nós estamos aqui. Deve dar um prédio de uns cinco andares isso aqui, não? Mais ou menos, né? E olha o chão, gente. Olha aí no Yama, gente, a cidade. Já desde 500 anos esse negócio aqui. Uau! Vamos rapidinho aí, amor. Ai, que medo! Você tá branco, amor? Não, eu tô branco, mas eu tô azul. Mas é lindo, gente. A vista é lindo. Só que aqui só tem um corredorzinho, olha. Lindo, ó. É uma pessoa que passa aqui, não passa duas. E a gradinha é baixinha, olha. As pessoas ali, tudo pequenininha. Mas olha essa vista, que linda. Olha o rio que é isso. Que lindo, ó. Olha. Assim. Olha. Veja. A CIDADE NO BRASIL 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 A ECHA A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. É bem típico, típico, né? Está tendo festa ali Alguém ganhou alguma coisa As lojinhas aqui é tudo comida típica, né? Comida bem antiga Os estrangeiros assim não curtem muito não Quando você vem pela primeira vez no Japão Você não curte muito não Não é ruim, ela é diferente Né, amor? É Você gosta de comer de japonês? Ah, eu gosto Você come bem, né? Misoshiro, gohan, tofu Eu também como, eu só não gosto muito de cru, né? Frutos do mar cru assim Eu não curto muito não Mas o resto vai bem Atrás tem uma olhinha de fetras aqui Da uma olhada tem uma onix azul lá Bem bonita, com uma pulseirinha, né? Hum, que boa Passeando pelo Japão antigo Japão medieval E aí, amor, voltou no tempo? É bem interessante aqui, hein, gente? Estou curtindo Muito legal, né? Legal As construções são bem legais Isso aqui fica do lado do castelo Castelo de Inuyama ali, ó Está ali em cima, ó É muita gente, gente Nós vamos sair correndo daqui Olha essas construções aqui, olha Tudo antigo de antiga Assim era o Japão antes Olha o marido Consumista Querendo uma joia Está querendo uma joia, hein, Nenão? É um blue A pedra Onix Onix azul Bonito, né? Pesado, né? Exato Exato Inshallah Muito ouro Bonita essa pedra, não é? Bonita É muito caro É pesado Nossa, olha quanta coisa, gente No meio do Japão antigo Um lugar de Vegeteria Olha Só bonitos que são, hein? Olha esses brinquinhos Olha que fofo Eu amo azul, olha Tem muito azul Mas não são muito baratos, olha Essa aqui fininha Dois de trezentos Um brinquinho Mil e quinhentos Médio Mas é bonitinho, hein? Bem grande, lógico E aí, gente Estamos chegando ao Final desse vídeo Espero que você tenha gostado Deu para a gente mostrar um pouquinho aqui Deu para se cansar também Nossa, as pernas estão doendo, né, amor? Tá E a fome também está grande É verdade, né? Vamos ter que procurar um restaurante agora para comer Isso aí Agora a gente vai sair para comer Espero que você tenha gostado Você que assistiu esse vídeo até aqui Esqueça aí, ó Deixar o seu joinha aí para a gente Se inscrever no canal Ajudar a gente a crescer E estar mostrando mais vídeos para vocês Você que mora no Japão E quer conhecer o castelo de Inuyama Aqui nós recomendamos Porque é um local bem bonito mesmo Bem histórico, né? Vale muito a pena a gente conhecer esse local aqui, hein? É muita história e beleza juntos, né, amor? Sim Bem cuidado O único castelo do Japão Que é cuidado, administrado Por uma pessoa, né? Por uma família, né? É incrível E é o castelo de madeira Mais antigo do Japão também, né? Sim, também Muita história, né? E é muito bonito aqui em volta Muito legal Vale muito a pena Vem com a gente aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E nos segue aí Para saber onde a gente vai estar Na próxima semana Isso Beijo, Paul Tchau, tchau 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 Tchau